Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui, então, com a parte 2 da nossa passadeira, ó. Então, recapitulando, eu fiz aqui, ó, 3 desenhos. Aqui eu tenho o primeiro grupo, o meu segundo grupinho e aqui o meu terceiro grupo. Você pode fazer maior ou menor, fica a seu critério. Se você ainda não conferiu a parte 1, onde eu ensino a fazer esse desenho, corre aí, o link tá na descrição, o card tá passando aí e também tá no primeiro comentário fixado, ok? Então, aqui, ó, finalizando, finalizamos fazendo 27 bloquinhos separados de duas correntes, pulando dois pontos de base. Então, agora, na parte 2, o vídeo de hoje vai ser o nosso bico de acabamento, tá bom? Então, vai ser da seguinte maneira. Eu vou começar aqui, ó. Então, agora, aqui, ó, se você preferir, você pode caminhar com pontos baixíssimos até esse segundo ponto alto aqui, ó. Aqui, ó, aqui a gente tem o ponto, o primeiro, o segundo, tá? Eu vou fazer uma corrente, vou cortar o fio e vou emendar lá que fica mais fácil. Mas você pode caminhar com pontos baixíssimos também. Então, ó, finalizou o desenho. Aqui você aproveita pra arrematar esse fio, ó. Vai trazendo entre os pontos. Escondendo. Então, agora, a gente vai amarrar o nosso fio aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui. Então, agora, eu vim aqui, ó, nesse ponto, no segundo, e vou amarrar o meu fio. Então, aqui, a gente faz, ó, traz pra frente, faz uma corrente. Você fez aqui uma corrente, ó, você volta no mesmo ponto e faz um ponto baixo. Então, aqui, formou o primeiro ponto baixo. A gente vai fazer assim, ó, em cada intervalo, cada ponto aqui desse, ó, vai ser um ponto baixo e em cada intervalo vai ser um ponto baixo também. Então, eu fiz aqui, venho no intervalo, prendo um ponto baixo. Em cima do ponto alto, prendo um ponto baixo. Vai formando assim, ó, e eu já aproveito pra arrematar o fiozinho também. Então, venho aqui no intervalo, faz um ponto baixo. Não precisa fazer muito apertado, ok? No ponto alto, um ponto baixo. No intervalo, ponto baixo. No intervalo, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Chegou no intervalo, faz um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. No intervalo, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. baixo e assim você vai seguir por toda a volta tá bom ó vamos completar aqui até chegar na próxima curva chegando lá eu venho para fazer com vocês porque aqui nessa parte reta e aqui vai ser o mesmo padrão Ok aonde a gente tem aqui duas correntes vai fazer apenas um ponto baixo e aqui onde tem um ponto alto fazer para fazer um ponto baixo só na curva que a gente vai fazer fazer três pontos baixos aqui dentro tá bom então eu vou continuar aqui seguindo até chegar lá na próxima curva e vem para fazer não ficar nenhuma dúvida eu fiz aqui então a parte reta da lateral como eu tinha falado chegamos aqui na curva eu fiz aqui o ponto baixo em cima desse ponto alto aqui a gente vai fazer três pontos baixos e eu tenho segundo e o terceiro ponto baixo Ok agora a gente vai virar e vai trabalhar essa outra parte reta com o mesmo padrão então eu vim aqui no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixo fica assim a lateral Ok então agora vem no intervalo de duas correntes faz um ponto baixo no ponto alto um ponto baixo no intervalo um ponto baixo no ponto alto um ponto baixo no intervalo um ponto baixo no intervalo um ponto baixo no ponto alto um ponto baixo Ok então vai ficando dessa forma ó bem certinho tá vendo aqui a lateral é a curva fica com três pontos baixos e eu dar a entrada aqui ó fazendo essa outra parte reta com o mesmo padrão então chegando na parte lateral de novo aqui na curvinha você vai fazer um ponto baixo aqui nesse ponto alto três pontos baixos aqui dentro um ponto baixo nesse ponto alto e aqui vai seguir fazendo de novo até a volta toda até chegar no final tá chegando no final eu venho para fazer com vocês e dá início a próxima carreira eu completei aqui então ó a volta toda aí ficou assim ó com esse barradinho bem certinho tá fiz tudo aqui o qual padrão que orientei chegando no final fiz aqui os três pontos baixos da curva um ponto baixo em cima do ponto alto e um ponto baixo e um ponto baixo aqui no intervalo tá agora eu vim aqui nesse primeiro que iniciamos o primeiro ponto baixo e fecha um ponto baixíssimo ok faço uma corrente volto aqui e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar tá bom então esse lugar é aqui em cima ó do ponto alto vou fazer duas correntes duas correntes e laço vou pular um dois três no quarto ponto e vou fazer um ponto alto e uma duas correntes laço volta no mesmo ponto faz mais um ponto alto duas correntes e uma duas correntes laço no próximo faz um ponto alto e uma duas correntes laço no próximo faz um ponto alto e duas correntes vem no mesmo ponto faz mais um ponto alto então por enquanto ficou assim nosso bico ó tá aqui ó esse fiozinho que tá aqui atrás depois a gente vai arrematar no final então ficou assim ó um ponto alto duas correntes um ponto alto no mesmo ponto duas correntes um ponto alto no próximo duas correntes um ponto alto no próximo duas correntes um ponto alto no mesmo ponto ok um dois três quatro cinco pontos altos agora eu vou fazer duas correntes agora eu vou fazer duas correntes vou pular um dois três no quarto ponto vou fazer um ponto baixo duas correntes um ponto alto duas correntes no próximo faz um ponto alto duas correntes no próximo faz um ponto alto um ponto alto duas correntes volta no mesmo ponto e faz um ponto alto então formou de novo aqui ó tá ok vai fazendo assim ó esse biquinho Agora, eu vou fazer de novo duas correntes, pular um, dois, três, no quarto ponto, fecha um ponto baixo, duas correntes, laça, pula um, dois, três, no quarto ponto, repito esse padrão mais uma vez. Então, ó, é bem facinho de fazer, você vai fazer assim até a curva, até na próxima curva, ok? Chegando lá vai ser um pouquinho diferente o padrão, mas eu venho pra fazer junto com vocês e não ficar nenhuma dúvida. Então, essa parte reta aqui, dessa parte, vai continuar com esse processo que eu estou ensinando, então é só você seguir fazendo assim, tá? Se tiver um pouco de dúvida, é só você voltar o vídeo ou olhar no próprio trabalho, mas vai ficando dessa forma, ó, bem certinho, tá? Então, eu vou completar aqui e já venho. Fiz aqui, então, ó, o padrão que eu orientei, ó, na parte lateral, ficou dessa forma. Então, chegamos aqui na curva agora, deu certinho aqui a quantidade, ó, eu pulei aqui, ó, três pontos no quarto, foi naquele segundo ponto alto que iniciamos lá do outro lado, ó. Por isso que a gente começou lá no segundo ponto, por isso que a gente começou lá no segundo ponto, tá? Pra dar certinho aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte padrão. Duas correntes, laça, vou pular um, dois, no terceiro, que é aqueles três da curva. No primeiro, eu vou fazer um ponto alto, duas correntes, vou voltar no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Duas correntes, no próximo, faz um ponto alto. Duas correntes, no próximo, vou fazer um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto aqui no mesmo ponto, tá? Então, ficou certinho aqui na curva, ó, naqueles três pontos baixos, tá bom? Agora, essa outra parte reta vai ser um pouquinho diferente na quantidade de pontos que a gente vai pular. Eu vou fazer duas correntes, vou pular aqui no início apenas um ponto, no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer duas correntes, vou laçar, vou pular um, dois, no terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes, volto no mesmo ponto, faz um ponto alto. Duas correntes, no próximo, faz um ponto alto. Duas correntes, vai no próximo, faz um ponto alto. Duas correntes, volto no mesmo ponto e faz um ponto alto, tá bom? Duas correntes, pulo um, dois, no terceiro, fecha um ponto baixo. Então, aqui nessa parte reta, a gente não vai pular três e no quarto fazer, a gente vai fazer no terceiro, tá? Então, eu fiz aqui, faz duas correntes, pula um, dois, no terceiro, faz um ponto alto. Duas correntes, volto no mesmo, faz um ponto alto. Duas correntes, no próximo, faz um ponto alto. Duas correntes, no próximo, faz um ponto alto. Duas correntes, no mesmo ponto, um ponto alto. Dessa forma, tá bom? Faz duas correntes. Pula um, dois, no terceiro, fecha um ponto baixo. E assim, então, eu vou seguir fazendo essa parte reta até a próxima curva e já vem. Fiz aqui, então, ó, a parte reta com o padrão que eu orientei. Chegando no final, pulei aqui os dois pontos, no terceiro, fiz o ponto baixo. Faz duas correntes. Então, agora, a gente já vai pular apenas um ponto, porque o próximo já é aqueles três da curva. Então, aqui deu certinho um ponto, igual aqui no início também, que a gente pula apenas um, tá? Então, essa parte reta, ó, vai pular no início um, no final também. E aqui no meio vai ser dois pontos, no terceiro vai fazer o padrão, ok? E na parte reta, é sempre no quarto ponto que a gente vai fazer o padrão. Então, se você tiver dúvida, você volta o vídeo. Eu só vou fazer aqui essa curva e o comecinho dessa outra parte reta pra recapitular. E o restante, se você tiver dúvida, é só você voltar o vídeo, que tá bem explicadinho, tá? Então, faz duas correntes, pula um apenas. Aqui nesses três da curva, eu faço um ponto alto, duas correntes. Volto no mesmo, faz um ponto alto. Duas correntes. No próximo, faz um ponto alto. Duas correntes. No próximo, faz um ponto alto. Duas correntes. No mesmo, faz mais um ponto alto. Então, formou aqui da curva, ó. Duas correntinhas. Agora, eu vou pular. Então, aqui no início da curva, eu vou pular um, dois, no terceiro. Eu faço um ponto baixo. Duas correntes. E agora, eu começo a repetir. E pulando um, dois, três. No quarto ponto, eu vou fazer o padrão, ok? Aqui foi aquele segundo ponto alto que iniciamos, ó. Então, agora é só você seguir, igual eu ensinei no vídeo aula. Se você tiver dúvida, é só você voltar, que vai estar bem explicadinha a aula. Eu vou completar aqui o meu padrão e já venho pra gente mostrar como ficou o trabalho. Então, assim ficou, ó, o nosso trabalho. Bem certinho, ó. Fica com esse pico de acabamento. Se você quiser deixar assim, você pode... O meu último grupinho, fiz duas correntes. Vem aqui nesse ponto baixo onde a gente iniciou. E fecha um ponto baixíssimo. Dessa forma, tá bom? Fiz aqui, então, um ponto baixo. Agora, é só você fazer um ponto baixíssimo e cortar o fio. Ok? Então, esse foi o resultado, ó. Que fica o nosso bico de acabamento. Bem facinho de fazer, bem simples. Você pode fazer picôs, ok? Então, pra fazer o picô agora no acabamento, é só você andar aqui, ó. Com pontos baixíssimos ou ponto baixo. E trabalhar picô aqui, ó. Ou nesses quatro intervalos, ou apenas nesses dois do meio. Fica a seu critério em toda a volta, tá? Não vai ter como dar errado. Só você caminhar onde tiver intervalinho, você faz o picô. Picô é só fazer duas correntes, voltar na base, fechar um ponto baixíssimo. Se você gosta de fazer picô com três correntes, pode fazer também. Então, ó. Agora, é só a gente cortar o fio. E arrematar o nosso trabalho. Pra arrematar, é igual eu sempre ensino nas videoaulas. Só você virar o trabalho ao avesso. Busca aqui um fiozinho. Traz o fio para trás. E vai escondendo. Pro seu trabalho ficar ainda mais preso, você divide o fio ao meio. Pra dar dois nozinhos. Então, é só você dar dois nós. E vai continuar escondendo aqui, ó. Intercalando entre os pontos, ok? Até sobrar a pontinha. No final, você dá mais um nozinho e corta o fio. Pode colar também com uma cola. Eu gosto de usar aquela universal. Eu dou um pinguinho. E fica ainda mais reforçado. Mas olha, como dá nem pra ver onde a gente fechou. Fica bem bonito o acabamento. O acabamento é o que dá o detalhe e a peça. Então, você tem que fazer. É um que tem que ter um pouco de paciência, né? É a parte chata do trabalho. Mas tem que fazer pra ficar bem cuidado. Não ter perigo na hora de lavar. De não soltar os pontos. Porque não adianta nada. Daí o trabalho ser lindo. E os pontos soltarem tudo depois, né? Aí não dá certo. Então, ó. Eu vou fazer aqui o meu acabamento. E venho pra mostrar o resultado que ficou esse lindo trabalho. Então, esse foi o resultado do nosso trabalho de hoje, ó. Olha como é que fica bem assentadinho, ó. Bem certinho. Tá bom? Então, esse foi o nosso acabamento. A nossa passadeira. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aí embaixo se você já gostou. Ok? Se você ainda não assistiu a parte 1, Corre conferir pra você confeccionar esse lindo trabalho. Tá bom? Então, eu espero o nosso próximo vídeo. Já deixa o seu like aí e se inscreva no canal. Tá bom? Compartilha também nas suas redes sociais pra ajudar na divulgação. E o canal crescer cada vez mais. Então, eu espero. E te vejo em nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau.